Fala galera, ligadinha no canal Wagner MT600, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês, então roda a vinheta! Rapaziada, hoje nada mais nada menos a gente vai falar do caso mais falado que tá rolando na internet aí, que é o Lázaro Barbosa, certo rapaziada? Mano, esse cara aí que será o killer brasileiro, mano, rapaziada, muita gente tá assustada com esse negócio aí, e mano, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, e galera, a gente vai falar com uma pessoa ao vivo, no final desse vídeo aqui, a gente vai falar com uma pessoa ao vivo que tá vivendo na pele, tudo isso que tá acontecendo, porque o cara mora lá perto do lugar, mano, perto de cocauzinho, então, fique ligado rapaziada! Então rapaziada, basicamente, eu vou falar sobre fatos que eu tô acompanhando diariamente aí nas redes sociais, na internet, nos jornais, né, esse cara aí que já tá há alguns dias aí dando trabalho pra polícia, né rapaziada? Que é o Lázaro Barbosa, e mano, o cara tem uma ficha extensa que eu não preciso nem comentar, você já deve ter vindo alguma coisa aí sobre isso, ele é assim, cara, ele tá agindo desse jeito desde 2007, é, indo preso, saindo, voltando e tudo mais, tá ligado? E, cara, eu vou falar um pouco daqui do que eu acho sobre isso, galera, é, como vocês sabem, todo mundo que é preso ou é bandido, tipo, quando vai preso na cadeia, o intuito de você ser preso lá é pra você conseguir se restaurar ali, né, cara, e voltar pro meio social, e o que que acontece? Só que o Lázaro é uma pessoa que não tinha condições nenhuma de tá dentro de um convívio social, como que se pode dizer, né, ele, cara, ele era zero da cabeça, tinha vários distúrbios, é, teve vários atestados de vários, é, psicólogos, né, antes de sair da cadeia e tudo mais, e, tipo, mesmo assim, é, iam lá e liberavam ele pra, tipo, indulto de Natal, indulto de Ano Novo, indulto não sei o que, tá ligado? Não sei se vocês sabem, mas toda vez que você vai preso, depois que você compre um terço da sua pena ali, você começa a ter vários direitos, tá ligado? Vários, é, benefícios, como pode se dizer, e um deles foi nessa, né, só que como a, a psicóloga atestou no atestado falando que ele não podia tá saindo da, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha como ele ir, porque, tipo assim, uma pessoa que foi, é, matador, fez um monte de coisa lá, que eu não vou citar aqui pro YouTube não bloquear meu vídeo, ele, é, tinha, não tinha nenhum, nenhum pingo de, 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 é, convívio social, então ele teria que tá na cadeia ou morto, né, galera? Então, rapaziada, é, Lázaro tá aí, é, eu quero desejar aí pros policiais que tão lá na, na mata lá procurando esse cara aí, muita sorte que eles achem que ele encontre logo o mais rápido possível, né, porque isso daí tá causando um pânico lá na cidade de Cocalzinho, né, e ele tá indo pra Águas Brancas, eu acho agora, parece que eu ouvi falar, e mano, é, mas sem enrolação, pro vídeo não ficar muito grande, galera, eu vou ligar logo de uma vez já, pro meu amigo, né, que é o, o Jefferson, eu vou ligar pra ele, ele mora perto da casa lá, e vocês vão acompanhar tudo ao vivo aí, eu ligando pra ele e conversando com ele aqui sobre esse assunto, beleza, galera? Então deixa eu só entrar aqui, só um minutinho, que a pessoa que tá vivendo, tá sentindo na pele tudo isso, pode ter mais um, é, pode contar um pouquinho melhor pra gente aí, essa situação, né? Claro que eu não vou ficar esticulando demais, porque o cara aceitou, né, a, tipo, a, poder tá ligando pra ele e tudo mais, eu vou ligar nele por aqui, mas depois eu vou transferir pra tela, então, deixa eu só, deixa eu só tirar aqui, põe no Viva, põe no Viva Voz, já tá no Viva Voz aqui, põe no Viva Voz aqui, ó, gente, tô ligando pra ele aqui, ó, vocês vão acompanhar ao Viva aí, beleza? Então vamos lá, galera, atende, JQM! Tá demorando pra atender, vamos ver se ele vai atender. Fala comigo! Ele não quer, não tá atendendo, galera. Atendeu, atendeu! E aí, meu querido? Fala, meu, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo, contigo, tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Viu, Jefferson? Então, é o seguinte, é, eu já entrei em contato com ele anteriormente aqui com o meu amigo, pra tá, é, fazendo essa entrevista com a gente aqui, e, você sabe, né, vou chamar de JQM, que é o nome que eu mais conheço ele, beleza, galera? Então, é, assim, você sabe que esse assunto aí já tá sendo falado pelo Brasil inteiro, né, sobre se Lázaro Barbosa aí, se será o killer, e nada melhor que uma pessoa que tá mais próximo dele aí, pra tá falando pra gente aí o que que tá rolando, né, o que que as pessoas comentam aí na tua cidade, JQM? Fala pra nós. Bom, mano, é, o povo tá, tá com medo, né, o povo tá... Aham, tá se sentindo coagido e tal? É, mano. Por que que você tá rindo? Viu, pessoal? Ainda fica nervoso, ele fica nervoso de falar sobre esse assunto aí? Tô nervoso aqui. Ah, não, tô ligado, ele faz parte. Gente, é que vocês não tão ligados como é foda falar, né, JQM? É complicado. Eu quero já desde já agradecer aí por você ter aceitado aí nosso convite aí pra tá aparecendo no canal e tá fazendo essa entrevista com a gente. Eu sei que é bem complicado o seu dia a dia aí, você deve tá na correria também, né? Mas, pra encerrar rápido, assim, dá um, tipo, fala pra nós aí mais ou menos o que que a galera tá comentando. Porque o pessoal quer saber, assim, se tem muita movimentação de polícia na cidade, como que você tá vendo o helicóptero, esse tipo de coisa, assim, fala pra nós. Ah, rapaziada, ó, infelizmente, ó, vou falar pra vocês aqui, infelizmente a gente não vai conseguir concluir a reportagem aqui com o nosso amigo JQM, mas, assim, já deu mais ou menos pra vocês verem aí que o pessoal de lá tá bem assustado, né, sobre o caso do serial killer. E é isso, galera, tipo, assim, não vou forçar ele a falar outras coisas aí que ele, tipo, assim, ele não tá conseguindo se expressar, tá ligado? Mas é complicado, né, JQM? E é assim, galera... E é assim, galera, já desde já quero que vocês vão lá no canal que vai estar o link na primeira descrição, o primeiro link da descrição vai ser o canal dele aí, de JQM, ele também tem canal, e pra dar uma força pra ele lá, beleza, galera? Então é isso, JQM. Não, valeu, mesmo assim, muito obrigado por você ter participado aí, beleza? E, assim, se tiver qualquer outras notícias aí sobre esse assunto, você entra em contato com a gente que a gente vai estar transmitindo pra galera aí, beleza? Então, vou me preparar aqui e depois eu qualquer coisa empolgo pra vocês. Então fechou, amigão, brigadão, hein, tamo junto e é nóis. Valeu? Valeu, mano. Abraço, fica com Deus. Abraço, tamo junto. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, infelizmente não conseguimos, porque é assim, deu um ataque de riso nele ali, e acabou que não conseguiu dar a entrevista correta ali, terminar pra nós. Mas ele já tinha falado anteriormente lá que o pessoal tava bem agitado lá na cidade dele lá, que ele mora bem próximo, galera, bem próximo mesmo, entendeu? E, assim, é... Eu espero que, tipo assim, essa situação se resolva o mais rápido possível, né? E é isso, galera. Mas qualquer outra informação que a gente tiver, a gente vai estar trazendo pra vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis, valeu e fui! Fala, meu parceiro Wagner, beleza, mano? Ô, mano, respondendo a pergunta lá, né? Você contou sobre esse tal de Lázaro, né, mano, que tá... Matou uma família, tô aqui, em Caldas Novas, próximo de Brasília. Volto e meia, passa helicóptero, muita polícia, tá ligado? O povo aqui na minha cidade tá muito assustado por essa situação, tá ligado? A população tá com medo, porque, mano, ninguém tá achando esse cara, né? Helicóptero, por isso, passando tudo. Ninguém sabe onde ele tá, ele simplesmente some do nada, né, mano? Depois que comete algum crime, e, meu, o povo daqui tá falando muito, né, sobre isso. E, meu, tá assustando várias populações aqui da minha cidade, sim, também, né, mano? Tá assustado, e, meu, quanto mais próximo, né, dessa cidade, nós temos medo. Obrigado, meu Deus. E que consigam prender esse cara, né, mano? Esse maníaco, né, mano? Que as policia achem logo, né, mano, esse cara. E é isso, mano, obrigadão pela oportunidade aí, tá? Cara, é o que eu tenho que falar aí pra vocês, tá? Tá um caos aqui, né, mano? Quem tá em paz hoje, né, mano? Quem tá conseguindo dormir direito de um só cara, né, mano? O Brasil aí tá chocado, né, mano? Com a proeza que ele fez. Tomara que ele seja apego logo, né? E que o nosso Brasil, a nossa cidade aqui fique em paz. Novamente, né, mano? Como antes. Obrigado, na mão de Deus, que vai dar tudo certo, né, Wagner? Valeu, mano. Obrigadão pela oportunidade. E tamo junto, mano. Fica com Deus. Valeu! Um abraço aqui.